Olá, a Estação Cultura está começando com as atrações deste final de semana. Vamos falar hoje sobre o musical Godspell em cartaz em canoas. Também vamos destacar a iniciativa de jovens artistas do Ateliê O Bestiário. Eles transformaram o espaço de trabalho em galeria e estão de portas abertas ao público. Vamos ter cinema, literatura e muita música. E é com música que começamos. A TVA apresenta na próxima quarta-feira à noite o último concerto da temporada de 2013 da OSPA. A gravação ocorreu ontem na Praça da Matriz com um público de mais de 2 mil pessoas. Veja como foi. O já tradicional concerto de Natal da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre inovou no repertório este ano. Além das canções natalinas, teve temas ligados à cultura negra norte-americana. A ideia foi diversificar um pouco o nosso concerto de Natal. Primeiramente o repertório tradicional da orquestra, como a suíte Lanesene. Em seguida o Claire de Lune, que também foi um compositor francês, mas com uma proposta um pouco mais moderna. Essa obra foi consagrada no mundo inteiro, inclusive em filmes. E depois essa ideia de trazer um pouco da expressividade da cultura negra, através dos Negro Spirituals, da música do Louis Armstrong. E como não podia deixar de ser no encerramento do concerto, estão músicas bem tradicionais natalinas, como é o caso do Noite Feliz, Boas Festas e também o Aleluia de Hendon. Há mais de 10 anos a OSPA encerra o ano com repertório festivo. A novidade em 2013 ficou por conta de um solista, cantor de música popular, Juliano Barreto. É totalmente o meu chão, esse repertório eu acho que a orquestra me escolheu em função de ser um repertório que tem tudo a ver comigo, com a minha raiz. E eu fico muito feliz, muito lisonjado, honrado de ser convidado pela Orquestra Sinfônica de Porto Alegre para cantar um estilo de música e fazer essa congregação de estilos. A orquestra que é uma orquestra que tem por fim a música erudita, está visitando a música popular, a música negra americana nesse momento. E é um show de Natal, um show festivo, um show para alegrar, para mexer com o coração e com a alma de Porto Alegre. A Praça da Matriz em frente à Catedral Metropolitana ficou cheia. O público também pôde acompanhar o desempenho da orquestra ao lado de seu coro sinfônico em peças características desta data. O Natal é um evento que tem muita música em volta desse evento. E nos Estados Unidos tem muito essa coisa dos cantos da música de igreja e do spiritual vir como música natalina também. Então aqui eles contemplam isso colocando o All Happy Day, que é um spiritual, colocando o Amazing Grace, que é um outro spiritual fantástico, e colocando essas canções juntos em volta das canções natalinas. Mas vai ter também coisas lindas, vão ter clássicos da música orquestral, vão ter canções de Natal maravilhosas. O show vai estar bem recheado de coisas bonitas. Acho que vai emocionar todo mundo. Dá para chorar, dá para se arrepiar, dá para sorrir. Então é uma proposta para tentar atingir todo o nosso público, seja de qual origem que for, que todos tenham principalmente a sensação de sair do concerto como sendo algo emocionante, algo que toca o coração de cada um que estiver assistindo o nosso concerto. É um livro infantil pouco conhecido de Érico Veríssimo, é o tema de uma exposição em Porto Alegre. Confira na reportagem de Thaís Baldasso. Uma obra esquecida na memória dos leitores de Érico Veríssimo, encontrada na sessão de livros raros da Biblioteca da Casa de Cultura Mário Quintana, foi redescoberta. O livro, Meu ABC, serviu de inspiração para a pesquisadora da Universidade Federal de Pelotas produzir o seu projeto de pós-doutorado em Educação. O resultado deu origem à obra Onde Está Meu ABC de Érico Veríssimo, notas sobre um livro desaparecido, lançado nesta terça-feira na capital. Não há nenhum estudo no Brasil, nem no Rio Grande do Sul, que é o maior centro de estudos sobre as obras do Érico, não há nenhum sobre Meu ABC. Meu ABC é uma surpresa, inclusive para mim, que sou uma pesquisadora na área. Então, é por si só, um escritor do porte de Érico. Escrever um abecedário para alfabetizar crianças nos anos 30 e com textos tão inovadores chamaria a atenção de qualquer pesquisador, com certeza. Uma vez, certo homem rabiscou no papel um bonequinho e disse assim para ele, foste feito com tinta nanquim, tu te chamarás nanquinote, disse e foi dormir. O bonequinho fugiu do papel e caiu no mundo. Nanquinote é o pseudônimo usado por Érico Veríssimo nesse ensaio sobre a produção do abecedário. Que foi lançado em 1936 e faz parte da obra do ficcionista gaúcho. Meu ABC foi editado apenas uma vez e faz parte do projeto que originou a Editora Globo. Érico Veríssimo não foi adotado pelas escolas na época para alfabetizar crianças e introduzi-las no mundo da literatura. Foi apenas vendido diretamente ao leitor. Esta ex-funcionária da Editora Globo e professora da URCS conta que foram adquiridos 27.500 exemplares. Ele escreveu esse livro no embalo de um movimento brasileiro em prol da criação de uma literatura para crianças. De caráter brasileiro como era o fito, vamos dizer assim, do governo Vargas na época, nos anos 30. O Monteiro Lobato estava fazendo isso. O Érico era muito amigo do Lobato. Era uma tentativa de formar leitores, crianças e melhorar o nível cultural da infância brasileira. A senhora foi alfabetizada com esse livro do Érico Veríssimo. Como é que foi o processo? Eu conheci as letras através deste livro. Aos quatro anos de idade eu ganhei este livro de presente. E torturei toda a família fazendo eles lerem várias vezes este livro para mim. Até que eu aprendi as letras e ao mesmo tempo a sequência do alfabeto. A cópia das páginas do livro de Érico Veríssimo pode ser conferida na exposição Meu ABC de Érico Veríssimo, no Auditório Barbosa Lessa, do Centro Cultural da CE, até o dia 17 de janeiro. Já o livro original do escritor está no memorial até o dia 31 de janeiro. O Ateliê O Bestiário abre as portas durante esta semana com a primeira amostra Liquidando com a Arte. E nós fomos até lá para conferir este novo espaço cultural. Em 2013, Porto Alegre recebeu mais um espaço dedicado à arte. O Ateliê O Bestiário funciona no mesmo prédio que um estúdio musical, uma rádio web e uma produtora. A ideia, no começo, era um lugar para trabalhar. Quando a gente olhou este espaço todo, este espaço, às vezes a gente percebe que ele é maior que muita galeria de arte. E muitos espaços expositivos. Existem micro espaços de arte que funcionam. Então, tu olha um espaço desse e pensa, não, espera aí. Dos colegas vêm, os artistas, nossos colegas, o pessoal vem visitar e olha assim, mas isso aqui é enorme, vamos fazer alguma coisa. Então, acabou que não faria sentido se nós não utilizássemos o espaço para agregar mais pessoas, porque o espaço comporta muita gente. O grupo de artistas ocupou este espaço em maio, como um ateliê de trabalho. Agora, durante esta semana, eles resolveram transformar em uma galeria, abrindo ao público e realizando uma primeira exposição. A proposta é juntar um espaço, que é um espaço novo. Nós somos seis artistas que estamos começando um espaço na cidade para incentivar a arte. E a gente tem um espaço muito bom que a gente queria usar de alguma forma. Então, a gente tem uma vasta rede de contatos com outras pessoas que produzem arte. E a nossa vontade era juntar o espaço com as pessoas que a gente tem nessa época do ano, que tem muita gente comprando, que é a época dos presentes. E a gente queria incentivar também que as pessoas não comprassem espumante barato, ou qualquer, né, essas coisas que não têm muito significado, para incentivar a compra de arte, a troca. Até sábado, os artistas estarão recebendo o público, conversando e negociando seus trabalhos. Eles chamaram este primeiro evento de Liquidando com a Arte. É bastante diverso. Nós temos 40 artistas, são vários artistas, né, e muitas obras, temos fotografias, gravuras, muita coisa de parede, ao mesmo tempo que tem objetos de cerâmica, tem peças utilitárias, tem outras peças de cerâmica, objetos artísticos, esculturas, enfim, tem bastante coisa. Planos mil, né, para o futuro, mas a ideia é que as pessoas transitem, venham conhecer o espaço, essa semana, então, a telha aberta, a gente está produzindo algumas coisas, então, a pessoa pode vir, dar uma olhada nas produções ao vivo, coisas assim, então... O cineasta Matheus Souza esteve em Porto Alegre para a pré-temporada do nono festival de verão de cinema. Nós conversamos com ele sobre seu novo filme. O meu filme, ele é uma dramédia, talvez, é uma mistura de drama com comédia. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Então, por que você fica matando ela todo dia? Eu estou cansada de pensar com a cabeça dos outros. O nome do filme é... Eu não faço a menor ideia do que eu estou fazendo com a minha vida. Lentoso? Quer saber? Eu posso fazer o que eu quiser. Ele realmente surgiu em um dia que eu estava tão perdido com tantas dúvidas do que eu queria fazer que eu realmente me olhei no espelho e falei, eu não faço a menor ideia do que eu estou fazendo com a minha vida. Eu não sabia se eu queria fazer comédia, se eu queria fazer drama, se eu queria fazer umas coisas estranhas, se eu queria desistir de tudo e fazer nutrição. Então, eu estava ali perdido. Aí eu falei, quer saber, já tinha passado três anos que eu tinha feito outro filme. Eu não vou esperar mais. Eu vou fazer o que eu estou sentindo. Reuni meus amigos de novo. Novamente, num filme independente. Liguei para quem eu queria no elenco. Liguei para o filme, mais uma vez, uma equipe de universitários. Era o primeiro filme da diretora de fotografia, diretor de arte. E, mais uma vez, deu certo. Eu tenho 25 anos hoje e eu tenho sempre que lidar com as limitações da minha idade. Eu adoraria fazer um filme sobre dois velhinhos, A Beira da Morte, Profundo e tudo mais. Mas eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer, se eu quero tanto fazer um filme, é falar sobre o meu universo, sobre os meus amigos, sobre a minha vida, sobre as minhas namoradas, minha família. E, então, o filme é sobre esse momento em que eu estava perdido. Assim como apenas o filme, o primeiro filme, era sobre um relacionamento que eu tinha tido. Então, eu acho que é um filme sincero. É um filme muito fácil de se identificar. Porque, apesar de ser muito sobre o meu universo, também é sobre sentimentos universais. Todo mundo, em algum momento, já se sentiu perdido de essa angústia de não saber que caminho seguir, não ter uma direção que é a correta. A vida não tem um gabarito que você possa pegar. Ah, não, então é assim. E o filme estreou no Festival de Gramado, passando no Festival do Rio, na Mostra de São Paulo. No próximo bloco, receberemos, aqui no estúdio, o diretor de teatro Zé Adão Barbosa e o produtor Fernando Zugno. Eles vão nos contar como está a temporada de um novo musical. Mas, antes do intervalo, temos que registrar aqui o falecimento, na manhã de hoje, do cantor Reginaldo Rossi. O músico pernambucano tinha 69 anos e havia sido internado há menos de um mês para tratar um câncer no pulmão. Vamos lembrar agora um de seus maiores sucessos. Nós já voltamos. Centenas de casos de amor Garçom No bar todo mundo é igual No bar todo mundo é生 amado No bar todo mundo é igual